Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e melhor canal do mundo. Finalmente estamos aqui com New World lançado. Sim, não é sonho, não é ilusão. New World finalmente lançou. O que que rola? Fiz aqui no servidor Cucu. O Cucu tá cheinho, então tá demorando um pouco pra... Mas a gente tá aqui no servidor Cucu e eu tive que criar Charles Jogos YTB porque algum forno pegou o Charles Jogos, não faço ideia do porquê. Mas enfim, tá tudo certo. Se vocês verem algum outro Charles Jogos aí é fake, o verdadeiro tem YTB na frente, beleza? Bom, o que que vai ser o vídeo de hoje? Ao invés de gravar gameplay, ao invés de fazer primeiras impressões, isso ainda vai vir, né? Um resumão sobre o game como sempre. Mas ao invés disso, eu vou ajudar vocês aí a ter um princípio, um início de jogo um pouco mais fácil através das opções que o game tem pra oferecer. Então só procure em um lugar confortável pra se sentar sempre olhando se não tem ninguém antes e bora pro vídeo. Primeira coisa que vocês vão fazer, configurações. Sim, tem uma aba de configurações aqui no canto direito superior de vocês e vocês vão vir aqui em trocar armas ativas. Por que essa opção é tão importante assim? Ele vai definir um botão pra que você troque rapidamente de armas. Pra quem não sabe, o New World tem duas barras, né? Então você vai trocar da barra 1 pra barra 2, as skills obviamente também, com um clique só. Ao invés de você ter que ir lá com o seu mouse e trocar manualmente na barra. Configura aí alguma tecla do seu teclado que você vai lembrar frequentemente. Se o seu mouse tiver mais botões, configura também, pode ser o botãozinho de cima, ali do meio. Só dá uma olhada pra ver se não vai tirar nenhuma das outras teclas importantes da sua pré-configuração, digamos assim. A segunda configuração muito importante que a gente vai mexer vai ser em preferências. Vocês vêm aqui em modo de largura de banda e deixem em alto. Por que alto? Esse modo de largura de banda, quando o jogo tá soltando atualizações, né? Enquanto você estiver jogando ali, ele vai permitir com que a sua internet, ela simplesmente receba essas atualizações e consiga atualizar o jogo sem ter um impacto muito grande na sua conexão. Se você deixa baixo, ele vai receber lentamente, certo? Vai demorar mais essa conexão, essa atualização enquanto você estiver jogando ali. E às vezes vai te dar até lag, porque ele vai ficar indeciso entre atualizar o jogo e manter você jogando. Então deixem aí alto, certo? Valores baixos podem afetar a sua qualidade, o jogo já avisa. Deixem alto. Beleza, jogabilidade, a gente vai vir aqui em vibração da câmera. Vocês deixam a vibração da câmera desativada. Por quê? Não sei. Essa vibração da câmera vai te atrapalhar na hora que você estiver mirando e tomar qualquer golpe. Ela vai fazer a sua tela vibrar, então isso vai tirar a sua mira do adversário. Pra quem não sabe, New World é um game action, né? Então é bem sensível, principalmente pra armas que soltam aí machadinha, arco, mosquete, lança. Armas que miram é um pouco mais complicado. Então deixem aí essa vibração da câmera, digamos assim, desativada, pra que você não tenha problemas quando você tomar um golpe e a câmera não ficar balançando e você perder a mira do adversário ou perder o tempo que você tem que jogar o projétil nele. Outra opção que a gente vai usar vai ser sempre exibir retícula. Retícula, pra quem não sabe, é a mira que tem no New World. Então quando você deixa essa opção habilitada, independente do momento, ele vai ficar mostrando a mira no alvo. Ou uma mira bem no meio da sua tela, certo? Mesmo quando a arma estiver guardada. Isso vai facilitar pra que você saque a arma rápido e dispare no inimigo, sem nenhum problema. Deixe isso aqui habilitado. Outra coisa muito importante também em jogabilidade vai ser HUD, sempre exibir armas. Por que isso é importante? Ela vai mostrar suas duas barras de arma. Como eu disse, New World tem duas barras de arma. Então você pode trocar de uma pra outra. E isso aqui vai permitir com que você veja o tempo de recarga das skills de ambas as barras. Sem precisar ficar trocando pra conferir. Pra quem não sabe também, New World tem duas barras individuais e cada uma tem seu próprio tempo de recarga. Então é sempre importante ficar de olho nisso. Essa opção aqui vai te mostrar de uma vez só pra que você possa aí ter uma consciência maior, né? Se você ficar sem skill na frente de um cara, ele vai te moer na porrada e isso não vai ser legal. Então deixa aí sempre exibir armas. Convites de duelo não é legal manter habilitado. Por quê? Por mais que duelar com outros jogadores seja interessante... As vezes eles te convidam pra duelos em situações onde você não gostaria de entrar em duelos. Então deixa isso aqui habilitado somente quando você estiver na cidade. Ou você estiver afim daquela vibe ali de ficar de duelo com outros jogadores. Mas de modo geral, é uma opção que atrapalha muito. Principalmente porque quando você estiver coletando algum material, quando você tiver... Existe muito isso aqui, né? As vezes você vai coletar o material, as vezes você vai tomar a frente de algum jogador em algum ponto. Já que os pontos são compartilhados, então é um só pra geral. Então deixa isso aqui desabilitado porque as vezes o pessoal dá convite de duelo em você lá e aparece a notificação. E você acaba cancelando a coleta. E a pessoa vai, te mata e pega a coleta. Então deixa isso aqui desabilitado. Não vai ser legal pra você. Em visuais, você pode vir aqui no campo de visão vertical e arrastar ele pro máximo possível. Obviamente, essa configuração aqui em específico pode custar um pouco da sua otimização. Já que ele vai renderizar um pouco mais o mundo do jogo. Mas de forma geral, deixe em 70 porque você vai conseguir ver recursos mais de longe. Pra você que vai no PVP, vai ser muito mais interessante também ver outros jogadores mais distante ainda. Principalmente a bandeirinha que fica em cima da cabeça deles. Então deixa campo de visão no máximo que você conseguir. Desde que não sacrifique aí o seu desempenho no jogo. Sempre preste atenção no seu desempenho no jogo. Porque você com lag no PVP do New World você vai morrer. Isso não é legal. Então deixe aí conforme a sua configuração. Mas se puder deixar no 70 pra poder ver as coisas um pouco mais longe, melhor ainda. Como uma dica extra, eu vou deixar aqui pra vocês o FPS máximo. Geralmente em algumas configurações ele vem como 30 ou 60. Deixem ilimitado. Caso vocês garantam aí que a configuração de vocês vai ser interessante. Ou deixem cravado a 60, porque aí quando tiver uma queda de FPS você não vai ter uma queda tão brusca assim. Então deixem aí 60 ou ilimitado. Isso aqui é um extra. Vai muito da sua configuração também, bem parecido com a penúltima dica que foi a do campo de visão. Mas isso aqui vai ser interessante manter ou 60 ou ilimitado. Pra que quando houver esse drop você não sentir tanta diferença assim no jogo. Que às vezes você deixa em 60 ou você deixa ilimitado. Aí tá lá, 80 FPS. De repente surge um monte de jogador ou um monte de elementos na tela. E se o FPS desce pra 30 de uma vez. Ele vai dar uma travadinha, vai dar um stuttering ali. E aí você vai se ferrar principalmente se for um PVP. Então deixe ilimitado ou 60 dependendo da sua configuração. Bom pessoal, essas foram as nossas dicas. O primeiro vídeo aí do lançamento do New World. Eu tô bastante empolgado aí de ter, putz, colocado as mãos finalmente nesse projeto. Vai ser bem bacana aí desenvolver um conteúdo com vocês em volta desse projeto. Eu sei que o YouTube tá lotado aí de conteúdos, né? Tem gente gravando desde os betas já. Mas eu deixei pro lançamento porque agora finalmente a gente pode fazer aí o final, né? A coisa mais sólida aí pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem ajudar o canal de alguma forma, basta aí deixar um like, dislike, compartilhamento, receita de bolo ou qualquer coisa que vocês se interessarem aí. E o comentário é aberto pra qualquer um dar a sua opinião ou perguntar de outros jogos também, não tem problema. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, é nóis. A few moments later. Ó, o que é isso aqui? Violão. Um violão, vamos ver o que ele faz. Dá pra usar isso aqui? Não. No pulo de uma pulga, no salto do saruê Todo mundo come um tipo que eu não posso comer E por que eu não posso comer?